Está definido o grupo de semifinalistas do Millennium Streele Open. Depois de vencer o ex-campeão João Sousa, o norueguês Kasper Rut exibiu-se ao nível que o fez explodir em 2022 e derrotou o campeão em título Sebastian Bayes. O número 5 mundial reconheceu ter feito a melhor exibição do ano, venceu pela primeira vez dois encontros no mesmo torneio e marcou o encontro com o tomba gigante Contain Alice. O francês já tinha vencido Nuno Borges e Roberto Bautista Agut e esta sexta-feira surpreendeu Dominic Thiem para chegar pela primeira vez às meias-finais de um torneio ATP. A outra meia-final será entre Marco Cecchinato, um ex-semifinalista de Roland Garros, e Mjomir Ketsmanovic, ele que já venceu um título em terra batida. Também esta sexta-feira os campeões de pares Nuno Borges e Francisco Cabral voltaram a vencer e regressaram às meias-finais. Amanhã jogam à 1 da tarde no Estádio Millennium e contam com o vosso apoio. Está tudo em jogo.